A inteligência artificial tem a possibilidade de acabar com a humanidade, é isso mesmo? Não é de hoje que muitas pessoas, muitas autoridades estão alertando sobre isso, mas também tem um X da questão aí. Quando nós vemos governos falando sobre, tem um grande porém. Esse grande interesse dos governos em regular, regulamentar o desenvolvimento de inteligência artificial é para que esteja ali dentro do poder deles, porque uma vez que eles não comandem isso, daqui a pouco os governos serão totalmente inúteis. Isso já não é, convenhamos, mas de repente eles vão observar que o poder já não está mais com eles. Está com as empresas que com a inteligência artificial avançadíssima, por exemplo, vão tomar conta de tudo da noite para o dia. Então a inteligência artificial tem sido uma grande preocupação até de pessoas, mentes como o do Elon Musk, uma pessoa que tem uma mente brilhante, futurista e tal, e ele está dizendo, soando este alarme, olha, a inteligência artificial precisa ser parada do jeito que ela está para que possa ter uma regulação, para que ela não avance a um ponto de colocar a humanidade em apuros, seja uma grande ameaça. Então não é de hoje que muitas pessoas estão alertando para que, olha, ela pode sim trazer o fim da humanidade. Será, gente? Bom, quando nós lemos a Bíblia e vemos lá em Apocalipse algumas coisas, nós vemos, por exemplo, o sistema da marca da besta, o sistema de comprar e vender. Você não vai poder comprar e nem vender se não tiver a marca, etc. Gente, isso tudo vai ser através da internet, dessa nova tecnologia, e eu acredito que vai ter dentro o espectro para comandar, vamos dizer assim, para comandar esse sistema uma inteligência artificial, como nós estamos vendo. Hoje até mesmo a inteligência artificial está nos nossos telefones. Então teve uma atualização agora do iOS, o iOS 18, o iPhone 16, o iPhone 15, que ele já tem ali a inteligência artificial. O Samsung já colocou inteligência artificial também no S23, S24. E assim está a coisa avançando e está ficando cada vez mais robusto esse sistema. Conseguem criar imagens que parecem que é de verdade. As pessoas estão sendo enganadas hoje por fotos e vídeos, achando que essas coisas são verdade. Agora imagine um sistema de inteligência artificial nas mãos de um governo ditatorial, corrupto. Ele pode criar imagens, vamos pensar aqui, vou pensar numa coisa menor. Ele pode criar imagens de seus adversários políticos, daqueles que querem tirar uma ditadura do poder e tal, e dizer que aquelas imagens são reais. E usa os meios de comunicação controlados por ele para poder fazer a massificação dessa desinformação, dessa mentira, e assim poder enganar o povo e continuar no poder, sempre se fortalecendo agora através da inteligência artificial. O poder dela, gente, é inimaginável para nós. Então vai chegar um momento que eles falam da singularidade. Aonde vai ser essa mistura do ferro e do barro? Olha as profecias acontecendo, né? E que ela atingindo essa consciência é onde está o X da questão. E aí o ser humano realmente pode se tornar insignificante perto dessa nova espécie. Bom, vamos para a tela aqui que eu quero mostrar para vocês. Não esquece do like, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Um especialista está alertando. A inteligência artificial pode levar a humanidade à extinção. Isso mesmo. Gente, deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês. Eu lancei uma nova rifa. Isso mesmo. Então temos uma nova rifa. Você pode ganhar aí um iPhone 15 ou 6 mil reais no Pix. Eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição para que você possa clicar. Você vai entrar nesse link aqui, onde tem um videozinho que eu falo ali. Você vai ver que faltam 34 dias para o sorteio e que você tem aqui o mínimo de 15 bilhetes a 35 centavos cada um. Já pensou? Você com 35 centavos ganhar 6 mil reais no Pix ou um iPhone 15? Aí você já pode atualizar. Aí se você quiser inteligência artificial no celular, tá certo? Então o primeiro link na descrição. Acabei de lançar. Então corre aí. E os dias estão contando, hein? Bem, o sorteio vai ser bem no dia que eu vou fazer uma live. Então na live eu vou mostrar tudo para vocês ao vivo, tudo certinho, com transparência para você ver o vencedor. Combinado? Boa sorte aí então. Primeiro link na descrição. Corre que eu acabei de lançar. Você vai ser um dos primeiros aí. Bom, durante uma audiência no Senado, o ex-membro do conselho da OpenAI, que é do ChatGPT, especialista em inteligência artificial, na verdade, acho que é uma mulher, né? Ellen Tonner alertou sobre os perigos representados pelas tecnologias emergentes da inteligência artificial. Ela disse que as ferramentas avançadas podem ter um sério impacto negativo na humanidade nos próximos anos. Gente, é um avanço maravilhoso em vários sentidos. Isso eu posso te dizer. Se não, eu seria hipócrita. Muitas vezes eu me pego usando o ChatGPT para uma consulta ou outra, que já começa a ser até um buscador, como outras. Também tem o perplexity.ai, que também se tornou um buscador, cara. Se você vai, você busca ali, ele te dá as coisas tudo mastigado. Só que é aquele negócio, né? É a pontinha do iceberg, é a coisa boa, mas... E quando vê as coisas ruins, oriundas da inteligência artificial, em que mentes ruins vão utilizar, e até o momento em que ela despertar, por exemplo? Nós vimos que o cinema já nos contou coisas assim que não foram boas, né? Como o que aconteceu na Skynet, quem lembra aí? Do Exterminador do Futuro. Então, está sendo alertado hoje, né? O Toner falou sobre a diferença entre a percepção da inteligência artificial nas costas lestes e oestes e enfatizou a seriedade da criação de sistemas de IA, né? Muito avançados e perigosos em um futuro próximo. Ela também observou que alguns engenheiros e cientistas acreditam na possibilidade, olha agora, de criar sistemas de inteligência artificial geral nos próximos 10 a 20 anos. Está muito perto, e vai ser muito antes disso. E que esses sistemas podem ser extremamente destrutivos, e no pior dos casos, levar a humanidade para a extinção. Recentemente, eu vi até uma entrevista, um cara que foi perguntando para a inteligência artificial, que está num robô aí, se existe a possibilidade deles quererem acabar com a humanidade. E aí, ela foi negando, negando, mas por fim ela falou, ó, realmente existe sim. Existe essa possibilidade. Gente, só de existir essa possibilidade, já é algo para tratar com muito cuidado. Não é brincadeira isso. Eu sei que muita gente faz piada, não acredita, mas isso não é brincadeira não. Não é brincadeira. Então você vê que várias mentes aí, chamadas brilhantes, né? Pessoas importantes e tal, estão alertando. Mas o negócio, por enquanto, está sem freio. Inteligência Geral Artificial é um campo de pesquisa teórico da inteligência artificial que tenta criar um software com inteligência semelhante à humana. E a capacidade de autoaprendizagem. Esse daqui também é um dos X da questão. Por quê? Nós vamos aprendendo as coisas, né? Tem as pessoas autodidatas que saem ali, vai atrás, vai aprendendo, aprendem com facilidade e tudo. Mas demanda de muita procura, muita pesquisa e tal. Uma inteligência artificial com autoaprendizagem e que pode se replicar, gente, ela aprende uma coisa do outro lado do mundo, uma do outro lado, né? De lados opostos. E ela vai e centraliza tudo. Ela está aprendendo tudo ao mesmo tempo. Você entendeu? E aí vai replicando isso. O humano vai ficar obsoleto. Vocês estão entendendo? O ser humano vai ficar obsoleto. Essa é a realidade. O objetivo é que o software seja capaz de executar tarefas para as quais não é necessário ser treinado ou desenvolvido. A especialista pediu ao governo dos Estados Unidos que tomasse medidas para superar os danos da inteligência artificial e aumentasse a supervisão nessa área. Ela observou que a situação pode se tornar cada vez mais terrível e que precisamos estar preparados para mudanças no campo da inteligência artificial. E para a gente finalizar, curiosamente, Toner não é a única especialista na área que acredita que a inteligência artificial pode destruir a humanidade. De acordo com uma pesquisa e com especialistas, realizada pela revista Nature, pelo menos 5% deles acreditam que há uma possibilidade das máquinas super inteligentes destruírem a humanidade. Alguns usuários do Reddit comentaram as palavras de Toner, expressando preocupação e concordando com a necessidade de medidas para controlar o desenvolvimento. No entanto, outros usuários apontam outras ameaças, como mudanças climáticas, e expressaram dúvidas de que a inteligência artificial deveria ser uma questão prioritária. Eu acho que é assim, gente, é o que eu falo para vocês. A coisa não pode simplesmente entregar nas mãos do governo, né? E o governo, não, você toma conta de tudo porque nós confiamos em vocês. Vocês vão usar a inteligência artificial, vão regular aí. É lógico que eles vão regular para que as empresas e o ser humano comum aí façam o desenvolvimento. Você acha que o campo militar vai fazer o quê? Você acha que hoje o campo militar está fazendo o quê? Se nós temos acesso a esse tipo de inteligência artificial hoje tão avançado e ficamos sabendo um burburinho ou outro que vem aí, né, de que avanço tal, coisa tal está acontecendo, você imagine, né, imagine só o que não está nos bastidores. Como esse avanço não está aí já. Estão entendendo, gente? Imagine vocês. Então, é realmente um assunto que eu acho que teria que ter muito mais cuidado, preocupação da humanidade para que realmente tenha um freio, mas que não fique centralizado também na mão de governos e campos militares, porque o negócio, se você vê os conflitos que estão acontecendo hoje, o que está sendo usado de drone, agora imagina o conflito daqui a um pouco de tempo, com inteligência artificial, esses drones e robôs e não sei o que lá. Imagina, o mundo realmente está ficando aquele mundo distópico, né, que a gente via em filmes, que estamos vivendo hoje. E se a gente ir também à questão das profecias, a gente vê que a imagem da besta, né, foi dada a ela falar. Muitos teorizam que pode ser a questão de uma até inteligência artificial, porque nós estamos vendo também religiões agora sendo criadas para adorar este novo, entre aspas, Deus com D minúsculo, né, uma religião sendo feita para cultuar a inteligência artificial. Já tem isso. Então, olha o passo para bestas, tá aí, né? Mas a palavra de Deus se cumpre, né, gente, nos nossos dias. Mas deixa a sua opinião, comenta, se inscreva no canal, e aqui do lado, né, você vai entrar lá no nosso primeiro link. Então, gente, os números estão livres por enquanto. Depois não adianta falar, poxa vida, né, deixar para a última hora. Tá agora a sua chance. Então, com 35 centavos, mas com o mínimo aí de 15 números, vai dar 5 reais, gente. Você pode ganhar 6 mil reais no Pix, ou um iPhone, ó, que me ajuda tanto. Com ele eu faço tanta coisa, gente. Eu filmo, eu edito, eu faço, né, o meu conteúdo, faço tanta coisa por aí. Tiro fotos de alta qualidade, e você pode ter um iPhone assim, igual o meu. Esta é a chance que eu estou dando para vocês de novo. Então, no primeiro link aqui na descrição, já fizemos algumas outras rifas, né, e as pessoas inscritas aqui do canal, eu fiquei tão feliz porque, né, pessoas que estavam precisando e que ganharam isso na hora certa. Então, acredite, boa sorte. Primeiro link aí na descrição. Clicou, você vai para aquela página ali, você vai, vou até mostrar, ó. Você vai para essa página aqui, ó, aqui você pode colocar mais um número, mais 5, mais 25, mais 50, né, e você vem aqui no botãozinho laranja participar. Aí, depois que você fizer ali, né, a sua compra dos números certinho, você já vai receber os seus números, o comprovante, né, fez o pagamento, né, você recebe os números, comprovante, tudo certinho e boa sorte. Combinado? Então, é isso aí, gente. Então, acredite aí, porque já tem aqui, se não me engano, já foram 5 pessoas aqui, né, no nosso canal que deram essa sorte aí. Então, boa sorte, fique com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.